Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Sandro. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é sobre a mística. Se você acha que a mística é um personagem do X-Men, você está completamente equivocado. Sabe de nada. Vamos tentar explicar isso de uma forma que seja possível compreender a partir da realidade nossa. Por exemplo, para você que frequenta alguma religião, seja qual for. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista, ou vou nas religiões afro-brasileiras. Quando você começa a frequentar uma religião, existem coisas que você talvez não entenda. Coisas que você não compreenda, até mesmo não aceite. E aquilo se torna para você como uma espécie de mistério. Bom, eu não entendo isso, eu não entendo como age essa força, ou como age Deus, ou como age determinado espírito. Então, para mim é um mistério, mas eu aceito em nome da fé. Por exemplo, eu não sei como há uma cura, uma libertação, uma graça recebida, uma recuperação de saúde. Ou como aquilo enche o meu coração de alegria, de paz. Por que eu me sinto bem dentro daquela vivência espiritual, vivência daquela religião. A partir do momento que você se envolve com esses mistérios, que talvez você não consiga explicar completamente, mas aceite de coração, você se torna uma pessoa mística. Ou seja, uma pessoa que se envolve nos mistérios espirituais, nos mistérios da sua religião. E isso é muito positivo. Isso não tem nenhum problema. Nós, na civilização, tivemos grandes místicos, como João da Cruz, por exemplo, Tereza de Jesus e etc. Muitos outros. Bento de Lúcia, conhecido como São Bento. E por aí vai. Agora, há o lado ruim da coisa. Qual que é o lado ruim, professor? Qual que é o lado ruim? É quando você transforma esses mistérios, essas coisas que você vivencia na sua religião, quando você transforma isso em escravidão, em medo, em opressão. Ah, professor, eu não estou entendendo como uma coisa que pode ser boa para mim, acaba se tornando negativa. Vamos usar um exemplo? Vamos usar um exemplo nos referindo aqui a três religiões mais conhecidas no Brasil, sem escolher as outras, porque dá para aplicar em todas elas. Vamos começar pelo catolicismo. Se você, católico, católica, vai à igreja, vai à missa, vai a uma celebração litúrgica, ou vai receber um sacramento, como o da penitência, ou o matrimônio, o batismo. O batismo, no caso, é porque a criança é pequena. Mas tudo bem, vamos lá falar do sacramento da penitência, o cavamento, o crisma, essas coisas todas. O que você faz? Vou falar, eu amo isso, eu me sinto bem, é uma entrega minha, aquilo está invadindo a minha vida. Por mais que eu não entenda muito como funciona, porque está na mão de Deus, aquilo me faz bem. Então, você está entrando no mistério espiritual e está se entregando a ele. Isso é mística. Agora, o lado ruim se chama misticismo. O lado ruim se chama misticismo. Que é quando aquilo se torna escravidão. Por exemplo, eu vou na igreja católica por medo. Ah, eu vou na igreja católica pegar a fitinha de Nossa Senhora para colar no meu carro, para que não aconteça um acidente no meu carro. Eu vou na missa levar a minha carteira de trabalho apenas porque eu quero emprego. Ah, eu vou lá fazer uma novena, uma oração, porque eu tenho medo que alguma coisa de ruim aconteça comigo. Isso é misticismo, isso não é mística. Isso é misticismo e é escravidão. Porque a religião libertadora, a religião que vem de Jesus, no caso do cristianismo e no caso do catolicismo, é uma religião de libertação, de amor. Deus é amor. Deus não é escravidão. Deus não é medo. Deus não é opressão. Se você vivencia a sua espiritualidade, a sua fé com medo, medo que vai acontecer alguma coisa, medo que vão tirar alguma coisa de você, isso é misticismo. Isso não é a religião verdadeira que vem da essência do cristianismo. Vamos usar um outro exemplo. Vamos usar os protestantes e evangélicos. Quando você vai no culto, na reunião, louvor, libertação, adoração, estudo, reunião da juventude, etc. Você vai porque aquilo invade o seu coração de alegria. Você ama participar ali. Você se sente bem. E você sai daquela reunião querendo fazer o bem para os outros. Pô, legal. Você está se tornando uma pessoa mística. Está se envolvendo naquele mistério. E aquilo está entrando na vida sua. Isso é positivo. É o lado bom da religião. Que transforma você e transforma as suas ações. Querendo ou transformando você para que cada dia você seja uma pessoa melhor. Isso é a mística. Agora, o misticismo. O lado ruim é quando você vai a uma religião querendo barganhar com Deus. O que é barganhar, professor? O que é barganhar com Deus? Por exemplo, eu vou porque eu quero que Deus me dê uma cura. Não fiz nada antes. Não pratico isso no meu dia a dia. Mas eu quero, de alguma forma, que Deus tem que fazer isso comigo. Ou, na questão de dízimos e ofertas. Eu contribuo para a igreja. Eu pago meu dízimo porque Deus é obrigado a me abençoar. Isso é misticismo. Isso não é mística. Deus não é obrigado a nada. Ele já deu o dom da vida e a ordem natural dos eventos. É você que tem que se tornar agradecido. Você não chega e intima a Deus. Quem é o homem para desafiar a divindade? Então, quando uma religião transforma você em barganhador, achando que Deus é um supermercado que tem que lhe dar as coisas, ou Deus é um banco que tem que lhe oferecer empréstimos contínuos, isso é misticismo. Isso não é mística. É o lado ruim da fé. Ah, professor, o senhor está falando, então, contra os dízimos? Contra as igrejas? Não. Então, se você faz porque você quer fazer de coração aberto, quer contribuir com a sua igreja, amém? É uma coisa nobre. Agora, se você faz querendo que ele te dê, querendo, não, você tem que me dar o drobo, eu tenho que me tornar rico, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar um helicóptero, eu tenho que comprar uma mansão, desculpe, não é o Jesus que está nos evangelhos. Leia o evangelho e se eu estiver errado, fale comigo, o senhor está errado, professor. Escreva aí nos comentários, coloque sua argumentação, você tem o direito de pensar diferente, mas, ao meu ver, teologicamente, isso é misticismo, quando você escraviza a divindade ao seu favor, achando que você manda nela, não manda em ninguém. Na verdade, nós temos que cuidar da nossa vida, dentro dos valores de cada religião. Ah, e podemos falar do espiritismo? Vamos falar do espiritismo, que é uma outra grande religião brasileira? O espiritismo, aqui eu me refiro ao espiritismo kardecista, dos centros espíritas. Quando você vai no centro espírita, vai receber um passe magnético, vai receber uma preleção, ou vai trabalhar lá como um voluntário, porque o seu coração está cheio do espírito de voluntariado, de reciprocidade, de amor ao próximo, e aquilo te transforma numa pessoa melhor? Amém. É, isso é o místico. Esse é o místico, que entra no mistério e se torna melhor. Vive e bebe, respira a partir daquele mistério. Ah, não, professor, eu vou lá no centro, porque eu tenho medo dos obsessores, eu tenho medo dos espíritos que vão me perseguir, eu quero ter uma reencarnação melhor. Então, isso é misticismo. Você está barganhando, você não faz por amor, faz por medo, faz por terror, faz como... Tudo isso, quando você faz tudo isso, se torna uma verdadeira superstição, e não necessariamente uma vivência espiritual. E, nas outras religiões, vale o mesmo. Quando você entra numa religião, seja qual for, ou numa filosofia espiritual, seja qual for, ainda que você não entenda, você aceite aquilo, queira se transformar numa pessoa melhor, queira transformar o seu mundo num mundo melhor, você é um místico, você está envolvido pelo mistério, o mistério. Agora, quando aquilo te escraviza, fazendo com que você faça por medo, ou querendo receber algo em troca, sem transformar a sua vida, isso é o misticismo mais grosseiro, mais puro, e daí vai surgir o fanatismo, e todas as outras intolerâncias que a gente tem no mundo atual. Eu espero que tenha ficado um pouco clara a diferença do místico, que se envolve, e se entrega para a fé, e o misticismo, aquele que é escravizado, aquele que tem medo, age por medo, age por escravidão, age por superstição. Aqui eu deixo a reflexão a você, qualquer pessoa que esteja me escutando, se a sua religião, se a sua espiritualidade, seja lá o que você pratica, não te faz sentir bem, não transforma o seu mundo, e não transforma as pessoas, ou a comunidade que está ao redor, será que ela é uma mística, é um encontro com Deus, ou será que é uma comunidade de misticismo, um encontro com medo, com o fanatismo, com a ignorância, e com o atraso. Pense, reflita, e faça as suas próprias conclusões. É isso aí, até a próxima, aquele abraço. E aí E aí